Pô, todo domingo é a mesma coisa. Eu entro em casa com o Diário de São Paulo e a Solange já pega a revista Diário 10. O Paulão ataca o Caderno Talento. Aí vem a Marina e pega o Caderno Viver. Mas esse aqui, ô, eu não abro mão de jeito nenhum. É a coleção Concursos Públicos. Vou estudar, vou passar, vou começar a carreira pública e vou ter um Diário de São Paulo só pra mim. Chegou a coleção Concursos Públicos. Doze volumes preparados por quem mais entende do assunto pra ajudar você a ser aprovado e começar sua nova carreira. Todo domingo nas bancas. Legenda Adriana Zanotto